Boa tarde pessoal do meu canal, filmando aqui esse tinhorão colorido, olha isso, tá vendo, olha, bem bonito, olha isso, colorido, lindo, vermelho com verde, olha isso, tá vendo, bem bonito, olha lá, e assim vamos terminando esse vídeo, olha isso, смотрите, olha, bem bonito, olha isso, olha isso, olha, bem bonito, olha, bem bonito, olha, olha, até tudo, olha. ります, é isso, olha, tem um monte de livros, ó cutting-seALLYando mão desde o outro lado. E eu ainda não deixei, aqui quando eu episodendi daqui, olha, temos um tempo mole Butitietic couple cara minha porfir gute mulheres?